Ai, Chuca Tá crescidinha, mas não quer largar o de mamar, né? Donada Ela já tá crescida, mas não larga a mamadeira Só pensar na leitada que eu tô a noite inteira Pipi quer mamadeira, pipi quer mamadeira Pipi quer mamadeira, pra mamar a noite inteira Safada, vai passando a mão, a gatil Pipi-bamá, 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 Pipi-bamá Pipi a de arraia Pipi da pregadeira Pipi, Pipi Pipi, Pipi Pipi até o dia Boizinho, o rei da brega tira, pra bater o paredão Ela já tá crescida, mas não larga a pambadeira Sou pensar na leitada que eu vou a noite tira Pipica é pambadeira, pipica é pambadeira Pipica é pambadeira, na mama a noite tira Safada, vai passando a mão a gachiu Boizinho, o rei do rei da brega tira Boa, tiuca, boba, vim boba, vim boba, vim boba Pipica é pambadeira, pipica é pambadeira Boizinho, o rei da brega tira Boa, tiuca, boba, vim boba, vim boba, vim boba Boizinho, o rei da brega tira, vai que vai que vai que vai que vai que vai que dali Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew Ela passou, olhou, chamando atenção Que juca safada, quer sentar com o radetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o pepegão O rózinho que tá tocando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, rica, rica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew Ela passou, olhou, chamando atenção Que juca safada, quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabetão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o pepegão Puxa a pepegão Puxa a pepegadeira, tô com o pepegão Passou, olhou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Chew O rei da pepegadeira Alô DJ Vitor Lima A pepegadeira envolvente da Bahia e do Brasil Avisa que explodiu no paredão Tá ligado que o poezinho é o palco? Tá ligado que o poezinho é o palco? Ó, mentiu Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Taca em mim, taca Taca tudo em mim Taca em mim, taca Taca tudo em mim Taca, taca tudo em mim Taca em mim Taca, taca tudo em mim Tá quente, taca, taca tudo em ti Tá quente, taca, taca, taca tudo em ti Tá quente, taca, taca tudo em ti Tá quente, taca, taca, taca tudo em ti A temperatura subiu O rei da bregadeira A bregadeira envolvente o papai do Brasil Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso pra fazer o Ju aqui Que calor gostoso de usar Taca em mim, taca, taca tudo em mim Tá quente, 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 taca, 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 tá quente Boizinho, o rei da bregadeira A bregadeira envolvente do país e do Brasil Boizinho, o rei da bregadeira Pagadinho bonitona e que esqueceu A botada forte que o maloca deu Deixa de besteira porque cê tá aqui no meu Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho mergulho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o boizinho Tapa no rosto, soco na costela e te boto o talentinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o boizinho Tapa no rosto, soco na costela e te boto o talentinho Aumenta o paredão No talentinho, com jeitinho No talentinho, a vida No talentinho, com jeitinho No talentinho A bregadeira envolvente da Bahia e do Brasil Atença do esposo do paleta Vai que vai, vai que vai, vai que vai saca de omnitona e que esqueceu a botada forte que uma locadeu sticha de besteira no meu sétaco do meu ela pensa em mim no trabalho. ela sonha comigo dormindo ela tenta tirar mas não saio viciou no leite mergulho eu tu na boca e na mente dela Quero ver esquecer o boizinho Tapa no rosto, soco na costela E te boto no talentinho Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o boizinho Tapa no rosto, soco na costela E te boto no talentinho Toma, com jeitinho Toma, toma, no talentinho Toma, com jeitinho Ai vida, no talentinho Toma, com jeitinho Toma, toma, no talentinho Com jeitinho Toma, toma, com jeitinho Aumenta o paredão Toma, toma, no talentinho Toma a vida Com jeitinho Toma, toma, no talentinho Toma, toma, com jeitinho Tomática, no talentinho Boyzinho, o rei da brecadeira Pra bater o paredão Vai, 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 vai Ô Pivet É você mesmo pai Do controle na mão Aumento o volume do som lá Começou o bailão É, na Bahia as coisas É assim ó Olha se tomba nós do baile Nós patrocina tudo Chuca pega a visão que você tá com vagabundo Aqui tu não paga nada, tudo por nossa conta Quando a lata chacoalha, a chuca mete a dança Hoje tem bololô e tem pressão E a chuca no depós, choca o xerecão Só catuca, tuca, 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 não Só catuca, tuca, 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 não no rabetão Só catuca, tuca, 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 não Quando a lata chacoalha, ela tá um sentadão Só catuca, tuca, 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 não Só catuca, tuca, 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 não no rabetão Só catuca, tuca, 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 não Quando a lata chacoalha, ela tá um sentadão É o baizinho, é o baizinho E a turma da prega, ia Tugu, 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 tugu Só catuca, tucatuca, tucatuca, tucatucadão no rame não SóCatuCatuCatuCatuCatucadão Quando a lata chagualha relata um cidadão SóCatuCatuCatuCatucadão SóCatuCatuCatucadão no rabetão SóCatuCatuCatuCatucatucadão Quando a lata chagualha relata um cidadão Estourou no paredão É o sucesso do verão Boyzinho, durmada, pregadeira Morro da brigadeira Toca, Furiconildo Acornetinha do sucesso Poisinho, dor e da pregadeira Eu tô na treita, na treita, cinco minutinhos Mando a mão no tete, até tu embaixo de mim, eu em cima de tu Eu tô na treita, na treita, cinco minutinhos Mando a mão no tete, até tu embaixo de mim, eu em cima de tu Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Vem faz boate, se não cair, me tacou, tampou Vou te dar um vapo, vapo, me leva pro meu barraco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Vem faz boate, se não cair, me tacou, tampou Vou te dar um vapo, vapo, me leva pro meu barraco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Boyzinho, o rei da pregadeira, vai que vai que vai Vem, 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 vem Me leva pro teu barraco Vem fazer bolagem se nunca ir Me tacu-tacu-tacu-tac Vou te dar um papo-vaco Me leva pro meu barraco Te faço de um balades Se dou cacu e te tacu-tacu-tac Vem me dar um vapo-vapo Me leva pro teu barraco Vem fazer bolagem se nunca ir Me tacu-tacu-tac Vou te dar um papo-vaco Me leva pro meu barraco Te faço de um balades Do caqui de taco, taco, taco Poizinho, o rei da bregadeira E ele se tira Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai